Os sites dos principais jornais israelenses deram destaque à decisão brasileira e estamparam a irritação da diplomacia do país. Israel bate no anão diplomático Brasil por chamar seu enviado em protesto contra a operação de Gaza, diz a manchete do Jerusalem Post. Quem chamou o Brasil de anão diplomático e também de criador de problemas foi o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Israel, que ao falar ao Jornal Nacional, usou de mais ironia. A resposta de Israel é perfeitamente proporcional, diz Siga o Palmo. Isso não é futebol. No futebol, quando o jogo termina em empate, você acha proporcional. E quando é 7 a 1, é desproporcional. Mas não é assim na vida real e sob a lei internacional, diz Siga o Palmo. A única razão para não termos centenas de mortos nas ruas de Israel é termos desenvolvido um sistema antimíssis, e não vamos nos desculpar por isso. Se não tivéssemos esse sistema, haveria centenas de pessoas mortas nas ruas de Israel. Isso seria considerado proporcional? Perguntei ao diplomata israelense se ele vê chance de cessar fogo com a iniciativa liderada pelos Estados Unidos. Há muitos contatos diplomáticos sendo feitos. Ele respondeu e provocou mais uma vez. Infelizmente, o Brasil não faz parte. O Brasil se afastou de todos os movimentos diplomáticos ao convocar seu embaixador. Mas há outros países envolvidos. Um dia desses vai haver um cessar fogo. A questão é saber quantas pessoas vão pagar com suas vidas pela teimosia e extremismo do Hamas. E o extremismo do Hamas.